Não passe esse vídeo, eu quero orar por você aqui do alto desse monte. Fica apenas três minutinhos. Eu quero te apresentar em oração. Amado Deus e Altíssimo Pai, Senhor, eu apresento, Deus, a vida desta pessoa, esta pessoa que parou aqui, meu Deus, diante desse vídeo, diante desse momento de clamor, desse momento de oração, meu Pai, a qual nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor possa agir, que o Senhor possa operar, que o Senhor possa manifestar, Papai, o Teu poder e a Tua glória, que o Senhor possa repreender todo o mal, Senhor, toda a cilada do inimigo, do adversário, meu Pai, contra esta pessoa, contra este lar, contra esta família, meu Deus, não prevalecerá, meu Pai, juízo de maldição, não prevalecerá, meu Pai, obra de inveja, meu Deus, obra de ocultismo, Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar Teu filho, a Tua filha, eu quero apresentar, Pai, esta família, a qual o Senhor está diante desse clamor, a qual parou aqui, Senhor, para ouvir esta oração, meu Deus, que necessita tanto de um milagre, meu Deus, que necessita tanto de uma libertação, a qual só o Senhor pode fazer, a qual só o Senhor pode operar, meu Deus, nós apresentamos esta pessoa, nós apresentamos esta família, nós apresentamos o Teu filho, nós apresentamos a Tua filha, Senhor, que o Senhor possa curar as enfermidades, que o Senhor possa repreender todo mal, todo ataque espiritual, que o Senhor possa jogar por terra, Pai, toda maldição, meu Pai, que o Senhor possa quebrar, Senhor, toda oração contrária, que o Senhor possa honrar Teu filho, que o Senhor possa honrar Tua filha, que o Senhor possa libertar dos vícios, Pai, dos vícios das drogas, do tabachismo, do alcoolismo, Senhor, vai agindo diante desse clamor, vai agindo diante desta oração, a qual nós clamamos a Ti, a qual nós pedimos ao Senhor, do alto desse monte, através desse clamor, apresentando o Teu filho, apresentando a Tua filha, diante desta oração, nós oramos, nós clamamos ao Senhor, e o sangue de Jesus, repreende agora, Pai, toda enfermidade, todo mal, contra esta família, contra esta casa, contra os projetos, contra a finança, contra os sonhos, meu Deus, eu quero ministrar, eu quero profetizar, do alto deste monte, nesse clamor, nesta oração, a vida do Teu filho, meu Deus, que seja abençoada, que seja curada, que o mal seja repreendido, e que o nome do Senhor, venha a ser glorificado, eu apresento, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, você crê? Se você crê, curte esse vídeo, escreva nos comentários, eu tomo posse, e compartilha, para cinco pessoas, Deus abençoe.